Jogar em grandes clubes, né, então é um sonho realmente voltar a jogar também com esse time. Era o meu sonho, é tanto que ficou uma entrevista aí que todo mundo estava postando aí que era um sonho de estar aqui. Artur, 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 é gol, 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 gol do Verdão! Barmeira com emoção. Artur, sou atacante e estou no Londrina. Gosto de jogar na virada do campo, sou velocista, gosto de fase gol, driblador, gol pra cima. Bom lance pro Artur, na área, cortou a marcação, bateu! Dava a condição pro ataque do Londrina, ele deu um corte no Assis. O sonho de jogador é estar aqui no Palmeiras, né, então eu logo quando saí aqui do Palmeiras e fui pro Londrina, acho que meu foco era fazer bem lá pra chegar aqui no Palmeiras bem, né, e com certeza acho que eu fiz um bom trabalho lá. E eu tô muito feliz, grato pela diretoria, me receber muito bem aqui. E você falou sobre estar jogando ao lado de ídolos, quem aqui do elenco você tá encantado de poder dividir o vestiário, de poder dividir o campo de treinamento e tal? Quem é o cara que você admira, assim, dentro dos teus colegas? Sem dúvida o Dudu, né, acho que é um espelho, assim, pra todos nós, né, que tá na base. Desde a base eu já falava bastante dele, pela característica, ele tem muita garra, muita determinação, mas acho que é um espelho pra mim, um ídolo pra mim, né. Palmeiras, olha o Palmeiras, hein, ainda não anunciou nenhum reforcinho. Acertou a venda do atacante Arthur ao Red Bull Bragantino por aproximadamente 25 milhões de reais. Olha que beleza. O clube de Bragança aguarda apenas a assinatura do contrato pra fazer o anúncio oficial. Jogadores do Bragantino por lá, vem o cruzamento, a Gol! Gol! Essas emoções de Red Bull Bragantino e Flamengo, essa é a vigésima quarta rodada. Arthur, tem o time de Bragança, Ortiz toca, Arthur ajeitou, é pra bater pro gol, caprichou! Gol! É do Bragantino! Bragantino e Flamengo, pra você curtir de novo, Matheus... Deve tá bastante alta, né, com só três fotos, tem aí, Salve? 68% de... Aí você vê aquela tentativa do elástico do Willian, mas como foi bem ali o... O Arthur, né, que é um atago... Raul no Arthur, Arthur fez a finta, Arthur bateu pro gol! Por todos os ângulos pra você curtir na junção das traves. Fica difícil demais pro goleiro Volpi, foi nada, nada pra ele fazer, você vê de novo, Arthur... Vira, vira, virou o Bragantino, Arthur! Arthur... It's a finta, Vira, 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 vira... A GIL tocou atrás, Arthur com a direita... Gol do Bragantino! E aí voltar, se acontecer, voltar a jogar pelo seu clube, pelo seu ex-clube Palmeiras, será um grande prazer? Sim, a gente sabe desde criança, a gente sempre sonha em jogar em grandes clubes, né? Então, é um sonho, realmente, voltar a jogar também com esse time, mas... Muito feliz, é uma honra estar representando esse manto novamente aqui. Como eu te falei, minha família, eu amo bastante, aprendi a amar esse clube, então, estou muito feliz aqui. É uma decisão que tomei junto com o staff, com todo mundo, então, queria muito estar aqui. Fala, família Palmeiras, Arthur novamente aqui, velho conhecido de vocês, estou muito feliz com a minha volta aqui, espero ganhar títulos, jogos aí. E estou muito feliz com a minha volta, e avante palestra, vamos! Palmeiras de novo, Arthur tenta arrancar, doente que está lá na grande área, deixou... Foi vítima na jogada em si, foi vítima na consequência, e aí acabou, né, nesse... Leva para o Dudu, trabalhou, trouxe por dentro, tome levantamento, olha a chance do gol! 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 Aplausos Aplausos Domina a tentativa, vamos ver aí Arthur, que bonito Gol É isso, né? O Palmeiras é muito forte Piqueres, arriscar? Cruzamento, lá no meio Olha a chegada Numa das muitas bolas lançadas pelo Palmeiras Essa bola cruzada que passa por dentro da área Você viu, o Arthur chegou por trás Atravessando no meio de dois jogadores do Curitiba Pra só chato Piqueires olhou pra dentro da área Piqueires olha o desvio do Rony Na Palmeiras Arthur tem tudo para virar ídolo do Palmeiras Inclusive eu estou achando a história do Arthur Bem parecida com a do Dudu Que tiveram muitos falando sobre a contratação Que custou caro Aí ele chegou e jogou muito Claro que a do Arthur ainda tem uma história Que ele era do Palmeiras Ele fez a sua base aqui no Palmeiras Ele é uma criança da academia Voltou, falaram que não iria dar certo Que estava muito caro Chegou decisivo, fazendo muitos gols E tem tudo para se tornar ídolo do Palmeiras Deixa embaixo nos comentários a sua opinião E se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Que aqui tem vídeo todos os dias Com a chileira-se para chegar em mais pessoas Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui Até a próxima E eu vou te mostrar Tchau 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 Tchau